Dois Pestinhas em Apuros Versão Brasileira Cine Vídeo O que você quer? Tomar café! O que tem que fazer? Gritar! O que você quer? Tomar café! O que tem que fazer? Gritar! O que você quer? Tomar café! O que tem que fazer? Caia, teninhos. Vamos, podem morder. Desta vez, Clara está preparada. Sabem de uma coisa? Eu vou deixá-los inconscientes com clorofórmio. Eu vou colocá-los no saco, enterrá-los vivos. E se acham que eu estou brincando, olhem ali. Clara está preparada. Já volei todo o plano. Compreendem? Bueno. Muito bem. Agora, querem tomar café? Sim, por favor. Eu também, por favor. Ótimo. E se se comportarem direitinho, vou lhes dar uma surpresa. Feliz aniversário, Jason e Bea. Também temos uma surpresa para você. Um e dois, e um e dois, e um e dois, e um e dois, e três e quatro. E um e dois, e um e dois, e um e dois, e três e quatro. E um e dois, e um e dois, e um e dois, e três e quatro. 3, 7 1, 2, 3, 4 Oh, rapaz É assim que se age? Sabe que eu gosto de você E que só quero o seu bem Eu sou o chefe Que deve ser apreciado E abraça e solta E abraça e solta Oh, o que é? Vem cá Ah, eu tô preocupada com a minha coluna Põe a mão aqui, tá sentindo? Tá sentindo, não tá? Sabe que as meninas do centro de ajuda Acham que talvez eu tenha escoliose adulta O que você acha? Isso não existe Ai, de que adianta Pode esquecer Hum, eu sou um ovo Cheio de potencial feminino Eu sou um ovo Comam os ovos Obrigado Ah, Clara A campainha Eu não ouvia nada Sabia Até a próxima